Antes de começar o vídeo, só queria agradecer o apoio de vocês no FaceFive, na moral, hashtag FaceFive e FaceBall aí nos comentários. E uma coisa que eu queria avisar pra vocês, eu abaixei pro valor mínimo possível pra virar membro do canal, agora tá 2 reais. E você ganha o embleminha de prestígio do COD4 no primeiro mês e depois do segundo vai pro emblema de prestígio master do BO2, né? Fica do lado do teu nome, assim, todo mundo pode ver. E tem, eu acho que 5 emotes do canal que vocês podem usar aí nos comentários, tá? Eu resolvi fazer isso, assim, dá pra bastante gente fazer, né? Se vocês quiserem. E conforme for passando o tempo, vai liberando aí mais emotes. Um pouquinho pro final do vídeo eu falei um pouquinho mais sobre o FaceFive e também falei sobre o canal do Doubles que foi hackeado. Mas no geral vocês vão vendo aí conforme vai passando o tempo, beleza? Só isso mesmo. Fala galera, beleza? A Paula aqui. E hoje eu vim trazer um vídeo de COD Black Ops e Black Ops 2 no mesmo vídeo. Acabei de falar vídeo pela terceira vez agora, mas o que importa é só... E, pô, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, o canal do Doubles tá hackeado. Nossa, eu fiquei muito... Mano, eu tô brabo por ele, tá ligado? É horrível a sensação de você perder um bagulho que você se dedica todo dia. Quase não consigo acertar um tiro nessa desgraça também que eu já tô... Mano, eu tô bravo. Eu tô bravo. Eu tô bravo. Vocês queriam me ver bravo? Eu tô bravo. Com certeza ele vai conseguir recuperar o canal. Tipo, se tu pesquisa pelo canal do Doubles agora, ele nem existe mais porque foi deletado. Mas assim que ele conseguir recuperar o canal, na moral, vamos mostrar um pouco de amor pra ele. Porque, pelo amor, mano, é horrível você perder um bagulho que você se dedica tanto, assim, do nada. Mas eu tenho trocado bastante ideia com ele, ele tá conversando com o suporte e... Com certeza vai dar tudo certo. E eu só queria deixar isso claro porque muita gente vai perguntar sobre o canal dele aqui nos comentários. Então, se eu já respondo, né? Mas fora isso... Que isso, cara? Eu sempre me esqueço que nos Black Ops tem esse Dolphin Dive... Golfin, golfin raivoso. Por mais que muita gente curta demais o B1... É... Imagina acertar um no scopezinho ali. O Black Ops 1, pra mim, na época dele, foi horrível porque eu jogava no PC. E o B1 no PC foi uma falha, tá ligado? Eu acho que só ficou um pouco melhor quando teve o servidor do Hayashi. Mas fora isso, foi muito ruim. O jogo era mal otimizado e... A Sniper era horrível. Ainda é, né? O B1 é o COD mais difícil de jogar de Sniper. E naquela época meu PC não rodava ele. Então, eu acho que eu tenho um clipe só nesse jogo. Porque depois que eu consegui melhorar um pouquinho o PC... Que eu consegui jogar ele. Mas já tinha server com ping muito zoado e... É... No geral, o B1 foi um COD que eu não consegui jogar. Ó... Tô uma granadinha de volta aí. O único clipe que eu tenho nesse jogo é um Quad Feed. Que o negócio tá no Titter até. Só pra mim ter recordação. Ó, eu tenho um Quad nesse jogo. Eu acho que qualquer COD sempre vai ter bastante gente que goste dele. Inclusive, se for um COD tipo Infinity Warfare... Advanced Warfare... Tá ligado? Esses COD zoados, assim. Principalmente quando a pessoa começa jogando naquele COD. Ela acaba criando uma afeição. Tipo, pro Lero, por exemplo. O melhor COD é o BO3. Porque ele começou jogando COD assim mais no BO3 mesmo. Pra mim, eu já não aguento mais voltar pro BO3. Tanto é que eu... Mano, sério. Eu... Vídeo de BO3 jamais trarei. Jamais. Só se for alguma coisa muito especial. Até porque eu meio que zerei aquele COD, né? Eu peguei todos os clips que eu queria. Que eu tava tentando bastante. Eu consegui pegar. Tá, tá. Mas, por exemplo... Beleza, né? Tranquilo. O COD MW vai ser o favorito de muita gente. Só porque eles começaram a jogar nele. Mas essa é uma parada bem pessoal, assim. E eu tenho que ficar de olho com a gameplay. Porque eu esqueço que eu vou ir pro BO2 depois, né? Se o hit detection desse jogo não fosse tão zoado assim... Ó, tipo, atirei... Mano, atirei dentro do cara, véi. Não pode. Não sei como matei ele ainda. Faz pra um trap. Os caras atacando noob tube, véi. Mas, véi. Isso é um flak jacket, mano. O bagulho te protege porque você não toma dano quase nenhum. Tá, agora vai ser o lendário, hein? O lendário. Cadê? Não lembro nem como que mexe no cheater. Mas, ó. Tá aqui. 2015, véi. Aí é só atirando do cheater mesmo. Ó. Um. Dois. Virou. Três. Tum. É... Então, né? É... Ai, véi. Eu me esqueci que o BO2 tá chapado de hack nessa desgraça. Olha esse aqui, o Kama. Pelo amor. Top, top. Só isso que o Tui vai dizer. BO2 time, véi. BO2, BO2. Meu, achou a sala muito rápida. Achou a sala muito rápida. Quando acontece isso, já tá ligado, né? Mas, beleza. Vamos levar na paz. Uh. O ping tá alto pra cacete. Tá travando bastante. Era pra mim ter baixado pro Turner, mas acabei me esquecendo. Agora vai. Uh. O cara tá voando. A balista é uma sniper que tem um feeling bem único, né? Eu acho que não... Não sei de nenhuma outra que tenha um feeling parecido com ela. Principalmente nos drag shots dela. São bem... Sei lá. É uma sniper que é bem simples, né? E mais estilosa também. Eu não sei se ela entraria no meu top 5. Provavelmente não, porque tem outros que são bem mais top. Tipo... Acho que meu top 5 sniper seria o quê? Intervention? Barret... Tirando um teammate. L11 do MW3. MSR do MW3 também. E a última? Não sei, cara. Provavelmente a da DSR antes de tomar o nerf. Hum... Talvez, hein? Essas hit markers são tensas. Eu acho que se fosse pra me colocar uma outra sniper, pudesse competir com essas daí que eu falei e só a locus do BO3 mesmo. Eu acho que a locus é a sniper mais completa de todos os CODs, né? Tanto como dano, quanto velocidade, no geral. É, com certeza ela ia entrar no meu top 5. E pelo que eu vi, no próximo COD vai ter um mapa parecido com esse daqui, né? Foi até meio interessante cair ele. É, esse mapa não é dos meus favoritos, não. Vou falar a verdade. Os caras não largam a SCAR, né? Qualquer arma que você pega no chão, ou é SCAR ou é Aine. Não existe outros. E é muito... É muito fácil jogar com isso, né? Eu acho que eu tenho o gold na... Ô, caraca! Frases? Frases portugueses? Oi? Acho que eu cheguei a pegar a gold nela na minha conta também. Puts, eu ia falar um bagulho no começo do vídeo, acho que eu me esqueci, hein? Tá, talvez eu dê o jeito. Eu diminui o preço dos membros do canal, agora eu deixei 2 reais. E... Você ganha os emotes, pode usar o emote nos comentários do vídeo mesmo. E também ganha, né? O embleminha de prestígio do COD 4. E depois de um mês, ganha o prestígio master do Black Ops 2. O emblema. Do lado do teu nome. Quem quiser ser membro aí, ajudar o canal, eu agradeço. Conforme for passando o tempo, eu consigo adicionar mais emotes. E a parada da Phase 5, pra quem tá perguntando, é... Mano, como eu disse, eu não vou mudar nada no meu canal. Só tô postando os vídeos de boa. Se eu entrar, vai ser como eu mesmo. Seria da hora entrar, sabe? Mas eu não sei se... Não sei se a gente consegue. Será? Talvez. Não sei. Vamos ver. Eu só quero que acabe logo, porque eu tô com muita ansiedade. Mas sério, valeu pelo suporte que vocês têm dado. Pelo amor, mano. Qualquer coisa relacionada à face, vocês estão me marcando aí. Pra quem não entendeu muito bem, eu tô tentando entrar como criador de conteúdo. Não como sniper que pega clipe, etc. Tipo, eu faço conteúdo pegando clipe. Mas pra fazer vídeos representando a face, né? Não como pro, ou e-sports, ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas, no geral, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um vídeo bem simples, mas trocando ideia mesmo. Nada muito... Talvez eu mostre um clipezinho top de BO2 também. Só pra alegrar. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.